O profeta Samuel O azeite ungirá Ele é o meu escolhido Será o rei de Israel Saul desobedeceu O novo rei assumirá Vai à casa de Jessé Não olhe para a aparência Quando o profeta lhe chegar Pega o azeite, Samuel Pega o azeite, Samuel Está passando a Binatabi Está passando o Samar Está passando o Eliabe O menor que a Binatabi não está Está no campo apacentando as ovelhas O profeta Samuel Manda um jovem chamar Ninguém senta na mesa Enquanto ele não chegar Ouça, Samuel Porque vou te enviar Em uma missão O lugar vou te mostrar Há um grande gay Naquele lugar O profeta Samuel Toma azeite ungirá Ele é o meu escolhido Será o rei de Israel Saul desobedeceu O novo rei assumirá Vai à casa de Jessé Não olhe para a aparência Quando o profeta lhe chegar Pega o azeite, Samuel Pega o azeite, Samuel Está passando a Binatabi Está passando o Samar Está passando o Eliabe O menor que a Binatabi não está Está no campo apacentando as ovelhas O profeta Samuel Manda um jovem chamar Ninguém senta na mesa Enquanto ele não chegar Música 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 Ele é o Deus forte Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus de oferta, fornalha aquecida E nada aconteceu Satraque, Mesaque, Abedineiro, serviu verdadeiro Deus Os leões rejuaram e nada aconteceu Também eu buscava o verdadeiro Deus Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus de oferta Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus de oferta Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus de oferta Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus de oferta Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus de oferta Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus de oferta Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus de oferta Ele é o Deus poderoso, o grande Deus de oferta Ele é o mar da sua frente, pois é estão quem meu Tocou nas ánguas e o mar lhe obedeceu Israel passou a entrega seca e o povo agradeceu Miriam cantou, glorificando a Deus Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus de oferta Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus de oferta É o Deus poderoso, o grande Deus poderoso, o grande Deus de oferta É o Deus poderoso, o grande Deus poderoso, o grande Deus de oferta Tem que descer na união da tribo de Jardim Tem que descer na honraria de Deus Quer ser um vaso, deixa Deus te moldar Desce a casa do voleiro, deixa Deus trabalhar Deus pega o barro, amassa o barro Volta o barro pra queimar O goleiro está aqui, já começou a trabalhar Tenho bato cheio neste lugar Vem da olaria de Jeová Tenho bato cheio, Deus vai te usar Vem da olaria de Jeová Quero ser um vaso, deixa Deus te montar Desce a casa do goleiro, deixa Deus trabalhar Deus pega o barro, amassa o barro, bota o barro pra queimar O goleiro está aqui, já começou a trabalhar Tenho bato cheio neste lugar Vem da olaria de Jeová Tenho bato cheio, Deus vai te usar Vem da olaria de Jeová Quero ser um vaso, deixa Deus te montar Desce a casa do goleiro, deixa Deus trabalhar Deus pega o barro, amassa o barro, bota o barro pra queimar O goleiro está aqui, já começou a trabalhar O goleiro está aqui, já começou a trabalhar Pela mareda de fogo, neste lugar É o fogo do Espírito, sinta o fogo te tocar Pela mareda de fogo, neste lugar É o fogo do Espírito, Ele vai te renovar O fogo está aqui, em cima do altar É o poder de Deus, Ele vai te batizar O fogo está aqui, em cima do altar É o poder de Deus, sinta o fogo te queimar Receba, receba, receba e sinta Ele te encher Receba, receba, receba e sinta este poder Receba, receba, receba e veja Ele operar Receba, receba, receba e é o poder de Jeová Não falava em línguas, hoje vai falar O barro está vazio, deixa ele transportar Não falava em línguas, hoje vai falar O barro está vazio, deixa ele transportar É o homem de branco que está neste lugar Receba a sua unção e começa a glorificar É o homem de branco que está neste lugar Receba a sua unção e começa a glorificar Receba, receba, receba e sinta Ele te encher Receba, receba, receba e sinta este poder Receba, receba, receba e veja Ele operar Receba, receba, receba e é o poder de Jeová Não falava em línguas, hoje vai falar O barro está vazio, deixa ele transportar Não falava em línguas, hoje vai falar Não falava em línguas, hoje vai falar O barro está vazio, deixa ele transportar É o homem de branco que está neste lugar Receba, receba a sua unção e começa a glorificar É o homem de branco que está neste lugar Receba a sua unção e começa a glorificar Receba, receba, receba e sinta Ele te encher Receba, receba, receba e sinta este poder Receba, receba, receba e veja Ele operar Receba, receba, receba e é o poder de Jeová É o homem de branco que está neste lugar Mas ninguém pode parar Este barão, barão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este barão, barão de fogo dentro da congregação O barão vem descendo com o bolo na mão É um grande mistério dentro da congregação Este barão, barão de fogo hoje vai operar E toda a enfermidade ele vai expulsar Mas ninguém pode parar Este barão, barão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este barão, barão de fogo dentro da congregação Este barão, barão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este barão, barão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este barão, barão de fogo dentro da congregação A sua autoridade é intensa, irmão Para o problema difícil Para o problema difícil Ele é a solução Quebra todos os laços Tira a murmuração Como este barão de fogo Ninguém brinca, meu irmão Mas ninguém pode parar Este barão, barão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este barão, barão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Mas ninguém pode parar Este barão, barão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este barão, barão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Ele representa a vara de arão A arca do conselho e o cabelo de sanção O poder e a força estão em suas mãos Ele é o quarto homem da fornalha, meu irmão Mas ninguém pode parar Este barão, barão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este barão, barão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este barão, barão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Mas ninguém pode parar Este barão, barão de fogo dentro da congregação Ele representa Ele representa a vara de arão A arca do conselho e o cabelo de sanção O poder e a força estão em suas mãos Ele é o quarto homem da fornalha, meu irmão Mas ninguém pode parar Este barão, barão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este barão, barão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este barão, barão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar O povo pentecostal acabou de pegar O homem de branco está aqui Veja as águas movimentando Sinto o poder que Deus agir E azeite quente no altar Trazem danção Porque novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo E azeite quente no altar Trazem danção Porque novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação O povo pentecostal acabou de pegar O homem de branco está aqui Veja as águas movimentando Sinto o poder que Deus agir E azeite quente no altar Trazem danção Porque novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo E azeite quente no altar Trazem danção Porque novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação O povo pentecostal acabou de pegar O homem de branco está aqui Veja as águas movimentando Sinto o poder que Deus agir E azeite quente no altar Trazem danção Porque novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo E azeite quente no altar Trazem danção Porque novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação É mistério santo na congregação É mistério santo na congregação Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu vó Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu vó Receba, receba Receba esse renovo Receba, receba Receba esse poder de fango Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu vó Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu vó Receba, receba Receba o palmo de glorificar Receba, receba O homem de branco está neste lugar Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu vó Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu vó Receba, receba Receba, receba Receba este fogo Receba, receba Jeová está te fazendo um passo novo Moisés subiu ao monte orante para orar Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu vó Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu vó Receba, receba Receba este fogo Receba, receba Receba Jeová está te fazendo um passo novo Receba, receba Receba, receba Receba este fogo Receba, receba Receba Jeová está te fazendo um passo novo Execuro Do you Eliseu pediu adeus porção dobrada Elias falou coisa dura, pediste Eliseu Eliseu pegou a capa de Elias Quando Elias foi arrebatado, Deus te atendeu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias Pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias Pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu Deus falou com o profeta, eu vou te arrebatar Entra no carro de fogo, porque hoje vou te levar Eliseu sabendo disso, não saiu da presença dele Quando a capa de Elias caiu, ele pegou a capa e um som recebeu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias Pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu Eliseu pediu adeus por som dobrada Elias falou coisa dura, pediu-se de Eliseu Eliseu pegou a capa de Elias Quando Elias foi arrebatado, Deus te atendeu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias Pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias Pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu Deus falou com o profeta, eu vou te arrebatar Entra no carro de fogo, porque hoje vou te levar Eliseu sabendo disso, não saiu da presença dele Quando a capa de Elias caiu, ele pegou a capa e um som recebeu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias Pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias Pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu Legenda Adriana Zanotto